Por que você não pensa logo e vem depressa me encontrar? Pois eu tô sempre te esperando aqui no mesmo lugar Por toda minha vida eu tentei, mas você sempre a repeti Aquela velha história, eu já cansei de te pedir Vê se me liga, diz que me ama, atende o telefone por favor Não vou chorar, se você não quiser me ouvir Me machucar, pela minha vida inteira Quero ser feliz, me dê mais uma chance de tentar Não vou chorar, se você não quiser me ouvir Me machucar, pela minha vida inteira Quero ser feliz, me dê mais uma chance de tentar Te quero tanto Como o sol deseja o mar E as estrelas Que tem o brilho do teu olhar Você é minha vida És o meu mundo Me diga logo o que quer me encontrar Não vou chorar, se você não quiser me ouvir Me machucar, pela minha vida inteira Quero ser feliz, me dê mais uma chance de tentar Não vou chorar, se você não quiser me ouvir Me machucar, pela minha vida inteira Quero ser feliz, me dê mais uma chance de tentar Não vou chorar, se você não quiser me ouvir Me machucar, pela minha vida inteira Quero ser feliz, me dê mais uma chance de tentar Quero ser feliz, me dê mais uma chance de tentar Quero ser feliz, me dê mais uma chance de tentar Quero ser feliz, me dê mais uma chance de tentar